E agora a Folha de São Paulo está lançando Learn to Speak English, que é um curso de inglês muito bom, com 7 CD-ROMs. Então ele é interativo, ele traz muitos exercícios e coloca você diante de situações reais, fazendo check-in no hotel, usando telefone, fazendo compras, para que você então possa praticar e aprender a língua mais falada do mundo, que é inglês. Fora isso, tem também um dicionário que você vai aprender a traduzir vários textos em inglês, em alemão, em francês, em espanhol, em italiano. E como é que você faz para adquirir esse CD-ROM? Sábado, na Folha de São Paulo, você compra na Folha de São Paulo e com mais R$ 6,90, você tem direito a um CD-ROM. Aí você começa a completar a sua coleção. Está dada a dica da Folha de São Paulo com Learn to Speak English, alright?